A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus começou a falar-lhes em parábolas Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a vinhateiros e azentou-se daquela terra Ao mesmo tempo enviou aos vinhateiros um servo para receber deles uma parte do produto da vinha Ora, eles prenderam-no, feriram-no e reenviaram-no de mãos vazias Enviou-lhes ainda um outro servo, também a este feriram na cabeça e o cobriram de afrontas O Senhor enviou-lhes ainda um terceiro, mas o mataram E enviou outros mais, dos quais feriram uns e mataram outros Restava-lhe ainda seu filho único, a quem muito amava Enviou-o também, por último, a ir ter com eles, dizendo, terão respeito a meu filho Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros Este é o herdeiro Vinde, matemo-no e será nossa a herança Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro Por acaso, não lestes na escritura a pedra que os construtores deixaram de lado Tornou-se a pedra mais importante? Isto é obra do Senhor e ela é admirável aos nossos olhos? Procuravam prendê-lo Mas temiam o povo Porque tinham entendido Que a respeito deles dissera esta parábola E deixando-o, retiraram-se Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus conta esta parábola Porque, efetivamente Ele que era o enviado do Pai Não tinha sido acolhido pelas pessoas que Deveriam até ter preparado a sua chegada Como viver esta palavra? É a pergunta que sempre fazemos Diante dos Evangelhos Queremos que esta palavra se torne Vida para a nossa vida Não rejeitar Nenhuma das manifestações da palavra do Senhor Antes, acolher esta palavra Para vivê-la com um coração bom e puro Nem sempre A palavra de nosso Senhor vai nos agradar Entre aspas Ao contrário Pedirá mudança De comportamento Mudança de mentalidade Mudança de critérios Enfim Durante esta semana que começa Semana de trabalho Não tenhamos medo De dar testemunho Daquele em que acreditamos Palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Muito obrigado Muito obrigado Amém Obrigado.